Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Guilty Alanius. Exatamente, rapaz, estou aqui de volta com o meu querido Guilty Alanius, porque nós vamos falar aqui, rapaz, na verdade, assistir, reagir com vocês sobre alguns gameplays aí que foram liberados de Guilty Gear Strive neste dia de hoje, porque a gente está chegando aí o beta no próximo dia 18 de fevereiro, e eles estão liberando alguns gameplays do jogo pra nós, que está bem legal, então a gente vai assistir junto aqui, depois fazer alguns breves comentários a respeito, e obviamente a gente vai comentando à medida que a gente for assistindo, mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E antes da gente começar a assistir esses vídeos de gameplay do Guilty Gear aqui, Alanius, nós temos um recadinho muito bacana pra você aí, querido inscrito, que assiste o nosso conteúdo do Meia Lua, principalmente as nossas lives, que hoje, às 19 horas, lá na Rochinha, na Swift, entendeu? Nós vamos anunciar lá pra vocês um sorteio batuta que vai funcionar de que forma, Alanius? A gente vai pegar os nossos subscribers, e a gente vai fazer um sorteio entre eles, onde aquele que ganhar poderá escolher em qual plataforma ele vai ganhar um gift card. De R$100. Então, se você quiser ganhar um gift card da sua plataforma de preferência, seja Xbox, Playstation 5, Steam ou Google Play, cola lá, dá um sub com o Twitch Prime lá e tal, se ele também já assiste o vídeo lá da Amazon também, participa aí desse sorteio que vai ser muito legal, na moral. Exatamente, cara. Se vocês não conhecem esse recurso, mano, basta vocês terem o Prime Video, que é aquela plataforma de streaming lá, tipo Netflix e tudo mais, e vocês podem vincular essa assinatura à sua conta lá do Swift, entendeu? Da plataforma roxa. E dá um sub pra nós de graça, mano. Vocês não pagam nada, mas vocês ajudam a gente financeiramente, e vocês vão ter aí acesso a esses sorteios que nós vamos fazer. Não apenas esse que nós vamos anunciar hoje lá pra vocês, entendeu? Eu vou explicar melhor como é que vai funcionar, mas outros que virão no futuro, não só de gift cards, mas também de jogos. Então, cara, acessem aqui embaixo a nossa plataforma roxa, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês não perderem essas lives. E às 19 horas de hoje, nós vamos jogar lá um MK11 da massa, a gente deve jogar um joguinho de terror também logo depois, que vai chegar um novo aí pra nós. Então, não percam, galera. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu mudar a nossa telinha aqui, já estamos com tudo devidamente preparado pra gente poder assistir esses vídeos do Guilty Gear aqui. Então, sem mais delongas, taca-lhe o play pra gente poder conferir esse negócio. A primeira luta de Sol vs Nagoriuki. Vamos ver esse negócio aqui, cara. Nagoriuki, personagem novo. Sim. O Guilty Gear Strike. A gente já pode perceber, né, Alanius? Igual se a gente tava comentando antes da gravação, que o jogo ele tá com um estilo, assim, um pouco mais lento, né, do que a gente tá acostumado em alguns outros jogos, o que pra mim é muito bacana, cara. É, do próprio Guilty Gear mesmo, se pega algumas versões anteriores, eram um pouco mais rápidas, né, a movimentação dos personagens e tal. Então, parece que agora eles têm mais peso. Essa transição de cenário ficou muito legal, hein? Ficou da hora pra caramba, né, velho? Nossa. Caramba, faz tempo que eu não vejo uma transição boa, assim, em jogo de luta, cara. Só Dragon Ball Fighter foi o último, mano. Sim, eu vou ser bem sincero pra vocês, cara. Eu não entendo, às vezes ali, quando eles estão lutando e tal, eu não entendo muito o que tá acontecendo por conta dos efeitos e tudo mais que acontecem na tela, sabe? Mas eu acho que isso é uma questão de costume, né? Sim, sem dúvida. Um comentário a respeito da velocidade, né, do combate, é que isso é muito bom pra quem vai começar no Guilty Gear agora, né? Caramba, você viu o tanto que sugou aquele agarro? Sim, caramba. Então, quem tá começando agora... Olha que da hora, Alain, no ar, mano. Muito louco, esse combus aéreos, cara. Quem tá começando agora vai se sentir um pouco mais confortável jogando no Guilty Gear, porque com os personagens mais pesados, né, essa animação um pouquinho mais lenta, você consegue entender melhor o que tá acontecendo ali na tela, né? Sim. Aí, ó, agora o nosso querido Sol ganhou o segundo round, agora a gente vai pro terceiro. E é interessante notar, mano, aquelas barras de burst ali, ó. O Sol tava batendo no outro personagem ali e ele parece que usou um pouco a barra de burst dele pra poder afastá-lo, vamos dizer, tipo um break, sabe? Sim, sim, é. O burst, ele tem essa possibilidade de você fazer um combo breaker e tal. Ó, por mais que o jogo seja mais slow-paced do que a gente tá acostumado, assim, com os jogos, mano, ele é um game que dá pra ver que botar pressão pode ser uma coisa constante. Olha essa animação, Alain! Olha que louco isso. Mano, que coisa mais maravilhosa, velho. Esse jogo tá muito bonito. É, eu não sei se... se a galera notou, mas embaixo da barra de burst tem uma outra barra fininha que é a barra de defesa, né? Sim. Que vai enchendo conforme o cara vai defendendo. Então, quer dizer, você não vai poder ficar defendendo pra sempre. Uma hora você vai acabar... O Guilty Gear assim foi um jogo que puniu quem fica muito na retranca, né? Sim. Sempre foi. Olha que da hora, mano. Nossa, que louco. Você viu que tem horas que ele faz uns ataques aí, ó. Agora mostrou, ó. Que o cara foi bater, o outro bateu mais rápido e deu lá na tela. Counter, tipo... É. Ele tem Punish também. Punish. Muito legal, né? A forma como ele sinaliza tudo ali. Eu queria ver se eles continuaram com a parada de... 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 Como é que fala? De dar... Desvantagens pra quem não tá indo pra cima. Porque o Guilty Gear, a barra de vida enche quando você corre na direção do oponente. De vida não, desculpa. A barra de especial. Ela enche conforme você corre na direção do oponente e conforme você bate. Igual o Dragon Ball FighterZ. E se você fica muito longe, muito na retranca, ele começa a dar desvantagem pro player. Então, é um jogo que é anti-zoning, cara. Isso é muito da hora, né, cara? É um jogo rojento. Fica muito bom, assim. Pois é. Ah, não. A gente, na próxima luta, vai ter um zonerzinho aí. A gente tava até comentando lá no Twitter. Eu, o Kalil, lá do GamerLiuGames, o Guruzera lá do Vilt Fuguru, também lá na roxinha. Porque eu vendo o cara jogando, eu já fiquei puto. Entendeu? Mas... Isso aí que você tá falando, eu não sabia. Que ele tem mecânicas de counter pra quem fica muito na retranca. Entendeu? Isso é interessante, cara. Ele dá desvantagens. Ele começa a tirar defesa, mas para da louca, assim. E assim, a gente pode perceber durante o gameplay, que tá rolando aí agora no fundo, que tem diversos tipos de mecânicas pra você voltar o jogo pra neutro, pra você estender um combo seu, utilizando uma espécie de boost que você continua um combo, tipo o V-Trigger do Street Fighter faz. Sim. Entendeu? Entre outras coisas ali, que eu posso não estar percebendo, porque eu não sou um cara, assim, que já jogou Guilty Gear antes, né? Mas parece que ele tem várias mecânicas de gameplay que auxiliam, né, bicho? Sim, sim. O que eu não tô vendo muito, e talvez seja por falta de atenção, são os ATGs, né? Aqueles golpinhos que você bate e tira o cara do chão, né? Sim. Continua batendo depois do combo. Eu tô vendo muitos combos que estão em pés ali e tal, né? Umas strings tranquilas, vamos falar assim. Mas eu não tô vendo muito OTG. O que sempre teve de jogo Dark System, né? É um negócio bem legal. Não tem no Dragon Ball FighterZ, mas tem em Blaze Blue e tal. No Guilty Gear também é comum ter. Mas eu não tenho notado isso, né? Talvez ele esteja um no gameplay um pouco menos frenético aí. Olha esse install do Q, mano. Caraca, que da hora, mano. Olha o corpo dele transformado, velho. Que louco, cara. Parece que tem uma barra roxa sumindo. Olha o install do Q, mano. Olha isso, meu irmão. Nossa. Que da hora, velho. O que é esse 15 que mostrou ali? Foi o número de hits do combo, né? Eu acredito que sim. Eu tava prestando atenção em outra coisa ali. Não vi o número. Sabe uma coisa que eu tô achando demais nesse jogo, Alain? Desculpa até te cortar. Imagina. A gente teve quatro personagens contando com esses dois até agora. A gente vai ter mais dois na próxima luta, né? Mas o design deles e o estilo de gameplay de cada um, eu não achei nenhum assim, tipo, pô, não curti tanto. Entendeu? Eu achei todos muito da hora. Todos eles. Pois é. Guilty Gear tem um desenho de personagem muito interessante e é pra todos os gostos, sabe? Sim. Eu acho... Foi essa luta que a gente viu, Alain. Esse cara é uma droga, mano. Olha aí, ó. Olha o zonerzinho safado, ó. Nossa, mano. O cara é o talcinho do jogo, velho. É, o Kalil comentou a mesma coisa. Eu acho que foi o Kalil que comentou. É. Mas você vê que dá pra aproximar mesmo assim, entendeu? Sim, sim. É, a moça ali das duas espadas, né? A Hamlethal, o nome dela, Valentine, deu pra eu poder ver que ela deu um salto e parece que deu um salto com um pulo um pouco mais longo pra frente, entendeu? Tipo o Dragon Ball Fighter, eles têm? Sabe? Aqueles dash aéreo, né? É, que aí deve dar pra você realmente se aproximar mais facilmente de zoner. É. Não, é. Esses jogos, eles são muito bem estudados e muito bem balanceados pra não ficar uma coisa injusta, né? Você pega o Axel que tem um alcance desse, você precisa dar mecânica pros outros players, pros players não, né? Pros outros personagens conseguirem se aproximar dele e tirar vantagem aí da vantagem do alcance do Axel, entendeu? Sim. Você precisa dar desvantagem pra ele em relação a isso, né? E dar um pouco ali pro... Pra quem não tem o mesmo alcance, né? Olha isso, mano. Olha a habilidade que massa, mano. Ele usou a habilidade de paralisar o tempo com ela no ar enquanto ele batia, velho. Que da hora. Nossa, cara. Eu gostei muito do design dessa Valentine, mano. Os espadão ali. Da hora, né? Eu tô curioso pra ver o Chips Anuf, que é o personagem que eu gosto, né? O Chips é o personagem que eu sempre joguei com ele. Sim. O Sol eu não joguei tanto o Ki, eu já vi. Achei animal que ele instala o Ki. Na verdade, o que eu jogo é o Chip mesmo, né? É o Chip e o Ki. Gostei do que eu ouvi do Ki ali. Não vi nada do Chip. Achei, eu nunca gostei. Tá vendo? Os owners não chamam muita atenção da galera. Mano, mas assim... Muito da hora, velho. Eu curti pra caramba. Todas as três lutas que eles mostraram. Deu pra gente poder ter um pouco de vislumbre ali das mecânicas de gameplay. Claro que a gente não conseguiu identificar tudo, né? A gente vai ter que esperar mesmo um pouco mais pra frente. Talvez eles liberem mais detalhes sobre isso. Ou até mesmo no jogo final. Porque a gente viu que o game, ele vai ter um modo treino bastante robusto, né, Alan? A gente já fez até um vídeo sobre isso aqui. E eu acho que vai auxiliar bastante os jogadores iniciantes, como eu, por exemplo, e ajudar quem já tá aí também, né? Há mais tempo no Guilty Gear. Eu acho que vai ser muito da hora. Dia 18 tá aí e nós vamos jogar esse beta em live, mano. É, o que eu gostei mais do que eles falaram do Guilty Gear até hoje foi o matchmaking, né? A questão do rollback. Online é tudo em jogo de luta hoje, cara. Se não tiver um bom online, jogo não vai. Porque a gente não tem mais fliperama pra galera se unir lá e tal. E se tivesse também, na atual situação, não dá mais pra se unir no fliperama. A gente depende do online mesmo, né? A comunidade gira em torno do gameplay online pra jogo de luta. Se não tiver bem trabalhado, não adianta. E eu gostei do que eles mostraram. A questão das torres e tal. Você tá num andar e aí encontra players no mesmo nível que o seu naquele andar. E aí, conforme você vai melhorando, você vai indo de um andar pro outro. E aí, você vai encontrando com players que estão no mesmo andar que você e tal. Então, é como se eles estivessem criando lobbies, né? E vai se tocando os players ali. E o matchmaking é feito dentro daquele lobby, né? É bem legal isso, cara. Eu gostei bastante. Exatamente, cara. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador. O que vocês acharam dessas três lutas que nós mostramos aqui de Guilty Gear Strive? Com um pouco também dos nossos comentários. Lembrando novamente, no próximo dia 18 de fevereiro, eles começam o beta aberto aí. Playstation 5 e Playstation 4. A gente vai jogar ele em lives aí também. A gente deve ser convidados pra poder jogar também conosco. E não se esqueçam, às 19 horas hoje, lá na Rochinha, na Swift. Onde a gente vai falar um pouco mais do sorteio do Gift Card pra qualquer plataforma que vocês queiram, cara. O nosso ganhador vai poder escolher aí entre, como o Alanis disse, Playstation, Xbox, Nintendo ou até mesmo Google Play. Beleza? Colem lá pra vocês saberem melhor sobre isso. Deixem seus comentários. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Boa, se você deu uma olhada, vou pincer esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto